Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje vai começar uma série nova aqui no canal, que vai ser sobre bairros de Curitiba. Pra vocês conhecerem mais aqui os bairros. E pra quem estiver vindo, vai ser importante dar uma olhadinha pra que vocês conheçam um pouco mais. E hoje a gente tá aqui num bairro e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Estamos aqui no bairro Água Verde, que é um bairro super localizado em Curitiba. Fica muito próximo aqui do centro de Curitiba. Fica próximo de vários parques, hospitais conceituados. Então assim, é um bairro que muita gente procura. E por isso se torna um bairro assim, com custo também muito alto pra morar. Mas tem uma segurança boa e uma localidade também muito boa. Além disso, ele fica próximo de vários bairros aqui também. Que são bem localizados, como o bairro Batel, bairro Rebouça, bairro Portão, Centro. Então assim, ele é um bairro que fica próximo de tudo. E além de ter assim muitas casas pra alugar, tem também muitos apartamentos. Olha que rua linda. Cheio de árvores. Achei mais pra ali pra vocês verem. Ó, um pouquinho aqui do bairro. Gente, é bem tranquilo, parece ser bem tranquilo a vizinhança. E tem muitas casas, mas mais pra cima ali também tem muitos apartamentos. Ó, é um bairro bem bonito, bem bonito mesmo. Parece ser extremamente limpo também. O bairro, o nome do bairro, ele foi inspirado no rio que corta aqui o bairro, que é o rio Água Verde. E ele tem cerca de 5 quilômetros de metros quadrados. Então é um bairro extremamente grande. E que além de ter uma localidade boa, ele também tem muitos comércios. Muito, muito, muito. Então você encontra de tudo aqui no bairro. Além de ter muito comércio, ele tem dois shoppings perto. Que é o shopping do bairro, que é o Água Verde. E tem um shopping próximo também, que é o Paládio. Que é um shopping assim, bem conceituado. Olhem também, gente, a limpeza do bairro. Muita gente fala da limpeza aqui de Curitiba. De alguns bairros. E aqui é um bairro de Curitiba. E a gente fica sempre impressionado com a limpeza. Ó, realmente tem uns bairros aqui que valem muito a pena e que são bastante limpos. E aqui é um bairro de Curitiba. E aqui é um bairro de Curitiba. Aí tem um posto. Aí subindo tem mais restaurante. Ó, gente, aquele restaurante ele é bem famoso aqui. Que é o restaurante Peixinho. E aqui é um bairro de Curitiba. E olha as ruas, gente. Olha as ruas desse bairro. São muito lindas. Parece a Europa, né? Muito bonito mesmo. Gente, tem muita qualidade pra se morar aqui, né? Vocês estão vendo as ruas. São muito limpas. A localidade é muito boa. Tem muito comércio. Muito restaurante. Muita loja. É perto do centro de Curitiba. Muito próximo. Muita, muita casa. Muito prédio. Prédio comercial. Prédio moradia. Muita coisa. E assim, por isso que é um dos lugares mais procurados aqui pra se morar. Além da segurança também, isso é um bairro calmo. Mas tem as desvantagens também, né? E a gente vai estar falando um pouquinho agora, que é o custo, né, gente? Pra ser um bairro aí bem conceituado e com uma boa localização, o custo é muito alto. Aqui fica em torno de... 1.700, 1.800 reais um apartamento. E olha lá, pode ser até mais. 1.700, 1.500, 1.000 reais. Que é assim, caro pra quem não tem muita condição. E pra quem tá chegando agora. E pra quem tá chegando agora. Então assim, tem essa desvantagem. Porque não é todo mundo que consegue morar aqui, né, gente? O preço, sim, custa bastante. Isso em prédio. Casas ainda são mais caras. E vocês viram aí os níveis da casa, né? As casas são muito lindas. São assim, casas bem bonitas mesmo. Casas de rico. Então assim, deve ser muito mais caro pra alugar uma casa aqui. E gente, além de você pagar o condomínio, né? Que é o local que você tá morando. Então aí, em média, uns 200, 300 reais de condomínio em prédio. Então, um aluguel assim é super caro. Então, quem pode, pode, né? E é isso. Mas, é um bairro a se pensar. Gente, a arena do Atlético, amor? Aham, é do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Que fica aqui no Água Verde. Ó, tem enorme demais. A gente vai lá, vê um pouquinho. Ai, Deus. É muito lindo. Olha essa rua, gente. Que linda. Gente, chegamos aqui na Praça do Japão. Olha que linda. Fica também aqui no bairro. Bem próximo. E é um dos parques aqui pra visitar. Ó, tanto de prédio. Que linda. Que linda. Ó, gente. Aqui é rodeado de cerejeira. Só que, como estamos no inverno, elas não estão muito floridas. Mas, eu acho que, eu li que acho que tem 30 cerejeiras. Então, quando floresce, fica muito bonito. Ó, gente. Ela foi construída pra homenagear os imigrantes japoneses. Que chegaram a partir de 1910. É a capital aqui do Paraná. É a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, atrás de São Paulo. E possui, abriga mais de 32 mil descendentes japoneses. Então, esse parque foi inspirado, foi feito para homenagear os imigrantes japoneses. E aos redores, assim, gente, tem muito restaurante japonês. É, nas ruas. Ó, é muito bonito. Pessoal ali, fotografando. Ali, quando fica florido, ó. Fica muito lindo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual bairro que vocês querem ver. Que eu vou estar mostrando. Esse é uma playlist que vai ser criada aqui no canal. E lembrando que sai o vídeo toda terça e quinta aqui no canal. Já ativa o sininho para não esquecer dos vídeos. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.